O Detran do Paraná implantou um sistema inovador no país para a vistoria de veículos. O projeto já chegou a Maringá e promete agilizar o serviço. O Departamento de Trânsito do Paraná e algumas unidades da autarquia inovaram desde fevereiro a forma de fazer a vistoria dos veículos. O novo processo inédito no Paraná leva o nome de Vistoria Virtual. Já está presente em todos os 946 postos do CETRANS, CIRETRANS e despachantes no estado do Paraná. Esse novo aplicativo para celular irá substituir o uso do papel por arquivos eletrônicos, o que torna todos os processos muito mais rápidos. O tempo está facilitando muito. De 10 minutos como era antes, hoje está em torno de 5 minutos. É uma vistoria que o funcionário do Detran faz, a vistoria no veículo total mesmo. Esse veículo está no rápido, não tem nenhum problema de manutenção, seta queimada, pneu careca. A pessoa vai lá e fotografa o veículo. Ele vai fotografar a frente, a traseira, o motor do veículo e depois, em vez de ele estar, como era antigamente, colocando o decalque ali, fazendo o decalque, ele vai fazer a foto do decalque do veículo. Em aproximadamente um mês, todos os CIRETRANS estarão munidos com novos celulares para otimizar o tempo de execução das vistorias. Provavelmente, a partir de agosto, todos os postos de prefeitura que tem postos de trânsito vão ter que fazer a aquisição desse celular para também estar implantando essa vistoria eletrônica. O Detran do Paraná implantou um sistema inovador no país para a vistoria de veículos. Esse projeto já chegou a Maringá, promete agilizar o serviço e você acompanhou essas informações com o Vitor Duarte. Obrigado.